Música Ele me comia Aqueles olhos De cor em fotografia Eu disse de ris E ri de cor de cor Eu me compôs E a pessoa que vem bris E voltou Meu Deus tem um brinque Me chamou de anjo azul Minha visão Foi desde então Ficando o fundo Colou no cinema Me mandava às vezes Uma nota e um poema Foco de luz É o vento na cheira Me disminuindo Toda ação A luz da pistade Diz que me acompanha Só tem que aquela noite Eu disse que Descobre meu recorte Descarrega as faces Puras e férias E voltou Todo meu verdadeiro show Conversa com ele Mais de um porquê Eu disse aberto de amor Com os pênis no alto do meu Com os pênis no alto do meu Eu disse que Nunca ou despedida Na rosa nunca, nunca mais feliz Contou, me odeia a direção Começou eu mais de um poder Ele já veio, já vou Com os céus no mar, por Deus Nunca mais um tema Nunca mais um tema Eu não sei do que mais Tu me és o que vai passar nunca Na rosa nunca, nunca mais feliz Como a rosa nunca 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 Eu vou falar Eu vou falar Uma rosa nunca Rosa nunca Rosa nunca Amém.